Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A pesca do bagre segue proibida em todo o estado e os pescadores ainda não podem trabalhar. O principal pescado da região teve a pesca proibida em 2014, através de um projeto de lei. Mas neste ano a fiscalização foi reforçada e os pescadores tiveram de suspender a pesca. A justificativa é a preservação da espécie mostrada por estudos realizados por especialistas da área. Já os pescadores garantem que o bagre não está próximo da extinção e que não há problemas com a pesca da espécie. Diversas reuniões já foram realizadas entre as colônias de pescadores e autoridades, mas até o momento sem definição. Nos próximos dias, uma audiência pública deverá ser realizada em tapes para debater o tema. Enquanto isso, a maioria dos pescadores segue sem renda, uma vez que não podem trabalhar e nem recebem auxílio do governo. Diversas reuniões já foram realizadas entre as colônias de pescadores e autoridades, mas até o momento sem renda, uma vez que não há problemas com a pescação de pescação de pescação de pescação de pescação de pescação.